Aê, vamo começar né, sabe como é que é, acai as coisinha mais pra frente, THKR3, respeita, respeita não concorrência, pode botar que essa explodiu, aê cara, bota, bota, bota a xareca na reta, Vem no tiro e bota, vem no tiro e bota, tira um pouquinho pra chupar, depois bota de novo na chota, Vem no tiro e bota Vem no tiro e bota Tira o bloquinho pra chupar Depois bota de novo na chota Vem no tiro e bota Vem no tiro e bota Tira o bloquinho pra chupar Depois bota de novo na chota Hoje vai rolar uma putaria Hoje vai rolar uma putaria É só pau na bucetinha Pau na bucetinha É só pau na bucetinha Pau na bucetinha É só pau na bucetinha Fala na bucetinha, é só fala na bucetinha Fala na bucetinha Aê, vamo começar né, sabe como é que é A caixa coisinha mais pra frente, THKR3 Respeita, feita não concorrência Pode botar que essa explodiu Aê cara Bota, bota, bota a xereca na reta Um porta latejando e hoje tu toma esperma Um porta latejando e hoje tu toma esperma Um porta latejando e hoje tu toma esperma Vem no tiro e bota Vem no tiro e bota Tira um pouquinho pra chupar Depois bota de novo na chota Vem no tiro e bota Vem no tiro e bota Tira um pouquinho pra chupar Depois bota de novo na chota Vem no tiro e bota Vem no tiro e bota Tira o corpo pra chupar Depois bota do duro na chora Hoje vai rolar uma putaria Hoje vai rolar uma putaria É só pau na bucetinha Pau na bucetinha 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 Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado!